Salve, salve tropinha, não tem jeito, aquelas coisas mais pra frente, música super hiper exclusiva, meu parceiro G do 9, Dan Soares e MC TT, não é não, paizão? Esquece, aquele pique nosso, véi. Nossa. É, Dan Soares, meu beat, G do 9, aquelas coisas, né, vai? Tá muito calor, tá muito calor, ela é muito diferenciada, gosta da pegada, a melhor visão do mundo é quando ela fica pelada, menina safada, bandida pegada, faz academia pra ficar malhada, ela é uma perdição, desperta tesão, passando o protetor no rapidão, então vai descer no chão, não vai descer no chão, e quando eu mando é tu para e faz oposição, não vai descer no chão, não vai descer no chão, não vai descer no chão, e vem comigo que hoje você vai comer na minha mão, você vai comer na minha mão. Faz a curte, olha o frete, faz a liga louca, não vai nela desce, faz a curte, olha o frete, faz a liga louca, não vai nela desce. Todo mundo espera o ano inteiro, pelas férias de janeiro, é que o verão chegou, tá muito calor, tô na imigrantes com o meu amor, E na BM atrás, tá os camarada, trazendo largas e a breja gelada, chegando lá, tá muito calor, 40 graus, sol de salvador, então joga o popô, então joga o popô, pra ficar marquinha, passa o broseto. Então joga o popô, então joga o popô, pra ficar marquinha, passa o broseto. Então joga o popô, então joga o popô, pra ficar marquinha, passa o broseto. Então joga o popô, então joga o popô, pra ficar marquinha, passa o broseto. É isso aí, rapaziada, vamos aqui, vamos. Mais a pose, sente a onda, é mais uma.